Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros E quem não tiver bandeiro na marmita vai tocar E sem o contato atrasar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros E quem não tiver bandeiro na marmita vai tocar E sem o contato atrasar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Música O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar Eu já botei o meu Não vais botar Já enfeitei o meu Vais enfeitar o sorriso do velhinho Faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar Faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar Eu já botei o meu Não vais botar Já enfeitei o meu Vais enfeitar o sorriso do velhinho Faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar Bota o retrato do velhinho faz a gente se animar Bota o retrato do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar A natureza Há quatrocentos anos a dormir São vinte e um estados com seus filhos a chamar A conta vem o mar Vamos trabalhar Queremos demonstrar ao mundo inteiro E a todos que nos querem combinar E o Brasil quer ter seus brasileiros E o homem vai surgir Para trabalhar Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino Pumiché que é o homem Vem de Minas das Bateias do Sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para Jornal Mas o democrata é que para o nível Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino Pumiché que é o homem Vem de Minas das Bateias do Sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para Jornal Mundo democrata, gente para Juscelino Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Brasil, Brasil Barre, 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 passarinha Barre, barre, a bandadeira O povo já está cansado E sofrer dessa maneira Jânio Quadros é esperança Desse povo abandonado Jânio Quadros é a certeza De um Brasil moralizado Valerka, meu irmão Vassoura, conterrâneo Vamos vencer com Jânio Vassoura, conterrâneo Barre, 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 O Brasil precisa de um sangue novo O Brasil precisa de gente que sabe o que deseja o povo O Brasil precisa de terra no colo Trabalho de verdade, justiça e bondade Vai, o Brasil vai O país todo vai Colorir pra mudar Vai, o Brasil vai O país todo vai Colorir pra mudar O povo precisa de um Brasil novo O Brasil precisa de gente que vive do lado do povo O Brasil precisa de um pernando polo Garra e vontade, coragem e lealdade O Brasil precisa de gente que vai a luta De inteligência e não da força bruta Vai, o Brasil vai O país todo vai Colorir pra mudar Vai, o Brasil vai O país todo vai Colorir pra mudar Vai, o Brasil vai O país todo vai Colorir pra mudar Vai, o Brasil vai É só você olhar pra cara Que você vê logo Que esse sujeito é um cabra de bem Tá na sua mão Na minha mão Na mão da gente Fazer de Fernando Henrique Nosso presidente Tá na sua mão Na minha mão Na mão da gente O Brasil precisa muito Da força da gente Levanta a mão Levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Fernando Henrique É o Brasil que vai vencer Tá na sua mão Na minha mão Na mão da gente O Brasil precisa muito Da força da gente Tá na sua mão Na minha mão Na minha mão Fazer de Fernando Henrique Nosso presidente Levanta a mão Levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão Levanta a mão Fernando Henrique É o Brasil que vai vencer Levanta a mão Levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão Levanta a mão Fernando Henrique É o Brasil que vai vencer Levanta a mão Levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão Levanta a mão Fernando Henrique É o Brasil que vai vencer Levanta a mão e vem com a gente, vamos lá Vamos seguir nosso caminho, vamos lá Pra avançar, seguir em frente Fernando Henrique, presidente Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Eleger Fernando Henrique, presidente Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Eleger Fernando Henrique, presidente Ele plantou a semente do futuro É o pulso firme nesse tempo turbulento Está fazendo um Brasil pra todo mundo Mas felicidade é construção que leva tempo Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Eleger Fernando Henrique, presidente Eleger Fernando Henrique, presidente Eleger Fernando Henrique, presidente Fernando Henrique, presidente Não dá pra apagar o sol Não dá pra parar o tempo Não dá pra contar estrelas Que brilham no firmamento Não dá pra parar um rio Quando ele corre pro mar Não dá pra calar um Brasil Quando ele quer cantar Lula lá, brilha uma estrela Bote essa estrela no peito Não tenha medo ou pudor Agora eu quero você Te ver torcendo a favor A favor do que é direito Da decência que restou A favor de um povo pobre Mais nobre trabalhador É o desejo dessa gente Querer um Brasil mais decente Ter direito à esperança E uma vida diferente É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Bote fé e diga Lula Bote fé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Bote fé e diga Lula Bote fé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer Que amanhã assim será Bote fé e diga Lula Bote fé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Bote fé e diga Lula A voz de Deus é a voz do povo Olha Lula aí de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Não troco o certo pelo duvidoso Eu quero Lula de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Continua nosso companheiro Deixa o homem trabalhar Humilde, justo e verdadeiro Deixa o homem trabalhar Não é só o nosso presidente Lula vai continuar É um grande amigo da gente Eu quero Lula lá A voz de Deus é a voz do povo Olha Lula aí de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Não troco o certo pelo duvidoso Eu quero Lula de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Nosso Brasil no rumo certo Deixa o homem trabalhar O futuro não é mais incerto Deixa o homem trabalhar Nosso povo agora é quem decide Lula vai continuar Eu quero Lula lá Eu quero Lula lá Nosso povo pobre hoje tem vez Deixa o homem trabalhar Meu Brasil autossuficiente Deixa o homem trabalhar Lula governa para todos Eu quero Lula lá Por isso é que ele é diferente A voz de Deus é a voz do povo Tá tudo andando direitinho Tá tudo andando direitinho Deixa o homem trabalhar Ele trata o povo com carinho Eu quero Lula lá E a gente não tem por que mudar Eu quero Lula lá Eu, Brasil querido Vamos em frente Sem voltar pra trás Pra seguir mudando Seguir crescendo Ter muito mais O Brasil novo O Brasil do povo Que o Lula começou Vai seguir com a Dilma Com a nossa força Com o nosso amor Ela sabe bem o que faz Ela já mostrou Que é capaz Ajudou a Lula A fazer pra gente Um Brasil melhor Lula tá com ela Eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais Quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou É a mulher E sua força verdadeira Eu tô com Dilma Uma grande brasileira É a mulher É a mulher E sua força verdadeira Eu tô com Dilma Uma grande brasileira Lula tá com ela Eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais Quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou Lula tá com ela Eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais Quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou Dilma Dilma Coração valente Força brasileira Garra desta gente O Dilma Coração valente Nada nos segura Pra seguir em frente Você nunca desviou O olhar Do sofrimento do povo Por isso eu te quero Por isso eu te quero Outra vez Por isso eu te quero De novo Você nunca vacilou Em luta Em favor da gente Por isso eu tô Juntinho do seu lado Tô com você E Lula Pra seguir em frente Mulher de mãos limpas Tô com você Mulher de mãos livres Tô com você Mulher de mãos firmes Vamos viver uma nova esperança Com muito mais futuro E muito mais mudança Dilma Coração valente Força brasileira Força brasileira Garra desta gente Dilma Coração valente Nada nos segura Pra seguir em frente O que tá bom Vai continuar O que não tá A gente vai melhorar O que tá bom Vai continuar O que não tá A gente vai melhorar Coração valente Tentaram calar a voz De um país esperançoso Tentaram apagar a luz Que nos fez Acreditar De novo Que o Brasil ainda tem jeito A luz que radia respeito A luz que realça a visão Do verde e amarelo Pintado em nosso coração Mas não vão calar Essa canção Há um caminho a trilhar Uma estrada a percorrer Por um Brasil mais forte A gente faz acontecer O poder maior Está em nossas mãos A coragem e garra Em nosso coração Desejamos força O nosso capitão Que quase perdeu a vida Está em serviço da nação Um Brasil livre e seguro Mais justo e mais feliz É assim que o povo diz Bolsonaro Ordem e progresso pro meu país Um futuro mais feliz Bolsonaro Eu não abro mão Dessa mudança Tá brilhando a luz Da esperança Bolsonaro Pra ver o sorriso Do nosso povo É o Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Oh, 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 oh Bolsonaro É o Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Oh, 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 oh Bolsonaro É o Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Bolsonaro Querer Orgulho brasileiro Bolsonaro Querer Orgulho Por muito tempo Esperei E o coração Segue pulsando Sem medo De ser feliz Há uma voz Que tentaram calar Mas essa estrela Não vai se apagar E o brilho Ilumina a esperança Com fé no futuro Melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá Brilha a nossa estrela Lula lá Renasce a esperança Lula lá Lula lá O Brasil criança Na alegria De se abraçar Lula lá Com dignidade Lula lá O Brasil merece Outra vez Oportunidade Pra sorrir E brilha a nossa estrela Lula lá Lula lá Brilha a nossa estrela Lula lá Renasce a esperança Lula lá O Brasil criança Na alegria De se abraçar Lula lá Com dignidade Lula lá O Brasil merece Outra vez Oportunidade Oportunidade Pra sorrir E brilha a nossa estrela Lula lá Lula lá Brilha a nossa estrela Lula lá Renasce a esperança Lula lá O Brasil criança Na alegria De se abraçar Lula lá Lula lá Com dignidade Lula lá O Brasil merece Outra vez Oportunidade Da sorrir E brilha a nossa estrela Lula lá 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 Lula lá